Se você procura um local para passar um final de semana diferente com a sua família, nesse vídeo vou te mostrar de forma sincera e simplificada a estrutura do Hotel Vale das Hortências aqui em Joinville. Quer conhecer um pouco mais? Me acompanhe! O hotel fica na estrada do Rio do Julho, a 54 km de Joinville. Tem dois acessos viáveis, pela estrada da Dona Francisca ou pela estrada do Rio do Julho, entrando por Schroeder. Ambos você irá pegar a estrada de chão para chegar. Apesar do acesso por Schroeder ser mais cênico, o percurso tem 16 km de estrada de chão e a inclinação da estrada é bem maior. Pela Dona Francisca, tem 12 km e o trajeto é bem mais plano. Eu achei bem melhor pela Dona Francisca. Se hospedar no Vale das Hortências é o mesmo que passar um final de semana diferente em um sítio. Com bastante contato com a natureza, animais, trilhas, mas sem deixar de lado o conforto de uma estrutura hoteleira. Com sala de jogos, piscina aquecida e diversas outras atividades. Como todo o contato com a natureza, os mosquitos estão junto no pacote. Levar repelente, sem dúvida, é indispensável. O ponto alto do hotel, na minha opinião, foi o atendimento de todos os funcionários, principalmente da equipe de recriação de um homem só, o Tio Peninha. Sigam o seu Instagram, vocês vão ver um pouco mais do seu trabalho. Ele faz trilha, alimenta os animais, anda de trator, faz pintura nas crianças, conta histórias, comanda gencana ou bingo e no final da noite ainda faz um show à parte com voz e violão. Ele deixou o nosso final de semana mais atrativo e divertido, fazendo atividades que reuniam a todos. Outro destaque do hotel está no serviço de alimentação. Em seu final de semana, você terá incluso oito refeições. Dois cafés da manhã, dois almoços, dois cafés da tarde e dois jantares. Isso é o que chamamos de pensão completa. O atendimento começa com o café da tarde na sexta-feira e termina com o almoço do domingo. O fogão a lenha, a comida caseira, os pratos tradicionais trazem você ainda mais para esse ambiente de sítio. Todas as refeições são muito boas, mas fique atento nos horários de atendimento. A reposição é feita até uma hora depois do serviço iniciar. O chamado ao início do serviço é bem tradicional, o soar do sino. Recomendo ir já no primeiro horário para você conseguir provar um pouco de tudo. Nós ficamos no chalé 16, uma localização bem legal. Fácil acesso ao restaurante principal, ao lago e do lado do Alfredo, o mascote do hotel. O chalé tem uma capacidade para 10 pessoas. Um quarto e um banheiro no térreo e dois quartos e um banheiro no piso superior. O segundo piso é de madeira, lembrou a casa da minha nona. Quem estava embaixo escutava tudo de quem estava em cima. A escada sem corrimão ficou um pouco perigosa ao meu ver. O chalé parece um pouco antigo. Algumas coisas poderiam melhorar e serem trocadas, principalmente nos banheiros. Mas pelo preço da nossa hospedagem, achei bem justa a estrutura. Como todo sítio, acordar com os animais é normal. Os galos estavam meio desregulados. Já começaram a cantar antes do sol nascer. Diferente da hotelaria tradicional, o hotel não possui serviço de governança, limpeza e arrumação dos chalés todos os dias. Caso precise de toalhas limpas ou para a piscina, pode solicitar na recepção. O hotel tem seu atendimento ao público de sexta-feira ao domingo. Tenho certeza que você irá encontrar um chalé que melhor lhe atenderá nessa viagem. Além de hospedagem, você também pode utilizar a estrutura do hotel para fazer um de-use e passar o dia em contato com a natureza e os animais que circulam soldos pela propriedade. Eu gostei da estrutura de um modo geral. A interação com os animais foi bem legal. Se você já conhece um hotel e tem vontade de conhecer, deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo com quem você irá convidar para passar um final de semana. Tenha uma ótima viagem, um bom passeio e até o próximo vídeo.